Então vamos voltar no assunto da série de Fourier. Então a gente viu que a série de Fourier é um sinal periódico com o período T. Então os poucos chegam a um sinal periódico com o período T, então a série de Fourier do X é dada por esse somatório, é onde a gente faz a combinação linear das exponenciais harmonicamente relacionadas. Onde o ω0 é 2π sobre T. Então essa aqui é a equação de síntese e os coeficientes da série de Fourier, os coeficientes da K, a gente pode obter, o que a gente falou, através da integral no período do X de T, exponencial de menos Jk, ω0T dt. Então essa aqui seria a nossa equação de análise. E especificamente para o A0, o A0 é o valor médio, então é a componente de DC. Então é a integral no período do sinal, dividido pelo período. A gente falou que não são todos os sinais que podem ser expressos por uma série de Fourier, né, os sinais têm que ser periódicos, ele tem que ser absolutamente integrável, então as condições aqui, né, o sinal tem que ser periódico, ele tem que ser absolutamente integrável em um período, ou seja, pegar um período do sinal, a integral do módulo converte, o sinal tem que ter variação limitada em um intervalo finito, ou seja, um número finito de máximos e mínimos em um intervalo, então tem que ter um número finito de máximos e mínimos em um intervalo, em um intervalo finito, é claro, e também, a outra condição, o número finito de descontinuidade, né, então o número finito de descontinuidades, no intervalo finito também. Então, satisfazendo essas condições, o sinal vai ter uma representação em forma de série de Fourier. Então, vamos, continuando no assunto, uma, a parte muito importante, muito útil, são as propriedades da série de Fourier, que facilitam as nossas vidas. Então, vamos falar de algumas propriedades, então a primeira é a linearidade. Linearidade. Então, se a gente diz que tem um sinal X, ele possui uma representação em série de Fourier, então nós vamos usar essa anotação aqui para falar que ele tem uma representação em série de Fourier através dos coeficientes AK. Então, os coeficientes AK determinam quem é a série do sinal X. Se existe um outro sinal Y, que também possui uma série de Fourier, dado pelos coeficientes BK. Então, a propriedade da linearidade vai dizer que, se temos o sinal X, que é uma combinação linear dos dois sinais, então, o sinal Z vai ter uma representação em série de Fourier, dada por coeficientes CK, que são a combinação linear de A, DK. E a demonstração dessa propriedade é fácil, que a gente pode simplesmente substituir na hora de determinar os coeficientes CK, que a gente faz a integral no período, do Z, a menos J, a menos JK, a menos zero, dt. E a gente substituindo quem é o Z, por AX. mais PY. E isso aqui, depois a gente separa em duas integrais. Então, fica uma integral em T, e a do AX de T, exponencial de menos J, dK, 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 e a outra exponencial. E, obviamente, isso aqui vai nos levar ao A vezes AK, porque 1 sobre T, integral em T, de X de T, exponencial, é a definição do coeficiente AK. B mais B vezes BK. Então, fica aí provado a propriedade da linearidade. Outra propriedade muito importante é a propriedade do deslocamento no tempo. O propriedade do deslocamento diz que se a gente tem um sinal X representado por uma série de Fourier pelos coeficientes AK, e a gente pegar esse X e deslocar no tempo por uma determinada quantidade de T0, os coeficientes da série de Fourier desses X deslocados são iguais ao coeficiente antigo multiplicado por um termo de deslocamento, que é dado por menos JK ω0 T0. Onde, lembrando que o ω0 é 2π sobre T. Isso também é fácil demonstrar. Basta a gente colocar o X de T0. Fazer uma mudança de variável, vamos colocar que os coeficientes aqui, chamar de BK, BK igual a isso aqui. Então, os coeficientes BK é 1 sobre T integral no período desse sinal chamar de Y. Do Y de T parcial de menos J K K T DT. Então, Y é X de T menos T0. T0. E aí, eu faço a mudança de variável, vou chamar T menos T0 T'. A gente está fazendo a mudança de variável, isso aqui vira uma integral no período, menos X de T' vezes menos J K K D0. Agora, quem é o T? T é T' menos T0. E a derivada do DT é DT'. Então, quando a gente faz essa mudança de variável, a gente vê aqui que a gente pode separar essa exponencial em duas. Então, fica uma exponencial de menos J K K T' e a exponencial é de J K mais zero T0. Eu estou vendo aqui que eu errei o sinal, aqui é mais, né? T é igual T' mais T0. Então, aqui vai ficar menos. Isso. Então, essa exponencial é constante em relação ao T' da integral. então, fica a exponencial de menos J K W' zero T0 vezes 1 sobre T, integral no período. Aí eu vou substituir o T' por T de novo, só para ficar carregando o T' e anulando. Deixa eu ver isso aqui. DT. E isso que está aqui era o AK. Então, fica exponencial de menos JK zero T0 vezes AK. É como a gente falou aqui em cima. Então, quando a gente faz um deslocamento de T0, basta multiplicar os coeficientes da série de Fourier por esse termo. Então, existem outras propriedades também, tem a reflexão no tempo. não vamos demonstrar todos aqui, isso aqui vocês podem fazer com vocês mesmos, é até interessante que façam. Então, esse aqui também é o princípio para demonstrar essa propriedade que tem a reflexão T0 e T0 e T0 mesmo, vai ser só fazer a mudança de variável também. A propriedade e a mudança de escala, então, se a gente faz a mudança de escala no sinal X, então, a série dele de Fourier vai passar a ser essa série aqui. Então, na verdade, os coeficientes AK são os mesmos, mas agora eles vão estar relacionados a outras frequências, múltiplos daquela frequência. Alpha vezes, que é o fator de escala aqui, Alpha vezes a frequência ômega zero. Então, são os mesmos coeficientes, AKs, só que agora eles estão relacionados a frequências Alpha vezes maiores. Outra propriedade, multiplicação, o X de T tem os coeficientes Ak, o Y de T tem os coeficientes Bk, se a gente multiplicar o X com o Y, a série de Fourier do X vezes Y, terá coeficientes Ck, que são dados pela convolução dos coeficientes A e B. Nessa propriedade aqui é interessante, também que a gente pode usar essa mesma ideia para mostrar que se a gente tem polinômios, então, vamos colocar aqui, vamos supor que a gente temos polinômios, um polinômio de terceiro grau, P1, P2 e X são dois polinômios, se eu multiplicar os dois polinômios fazendo esse P3, os coeficientes do polinômio P3 vão ser dados pela convolução do sinal que tem os coeficientes do A, B, C, dos dois polinômios, ABC, D, F, G. Então, esse aqui, também vocês podem demonstrar isso em casa. e as duas últimas propriedades, então, do conjugado e simetria, então, a gente tem o sinal X com série de Fourier com os coeficientes AK, o complexo conjugado do X, terá série de Fourier com os coeficientes que são os coeficientes complexos conjugados dos AKs, complexos conjugados e espelhados. Então, aparece menos K aqui. e a consequência disso é que se o X for um sinal real, então, o X é igual ao complexo conjugado dele, então, logo, os coeficientes, então, vou colocar aqui se o X for real, então, o que vai acontecer é que os coeficientes terão que satisfazer essa condição. é o espelhado do complexo conjugado. E a última propriedade é a relação de parceval. Parceval. Então, a relação de parceval diz que se a gente fizer a integral, então, a gente pegar a energia do sinal em um período, a potência média do sinal, que é a integral do módulo dele ao quadrado em um período, de todo o período, é dada pelo somatório dos módulos dos coeficientes da série de Fourier. Então, basta somar todos os coeficientes da série de Fourier ao quadrado. Bem, então, essas propriedades estão também descritas no livro e elas são úteis para poder facilitar na hora de resolver problemas. E para demonstrar a utilidade dessas propriedades, vamos pegar um exemplo. Tem um exemplo que a gente já viu no livro, mas tem um livro, Ele, nós vamos utilizar o conhecimento da série de Fourier de um sinal, então a gente já conhece a série de Fourier de um sinal e a gente tem uma maneira de escrever um sinal em relação ao outro. Então, a gente utiliza as propriedades da série de Fourier para determinar os coeficientes do outro sinal que a gente não conhece os coeficientes ainda. Então, vamos supor que a gente tem esse sinal aqui, que é uma onda quadrada que vale 1 de menos t1 até 1 e vale 0 fora que é periódico com o período do t. E isso aqui a gente mostra que os coeficientes a k desse sinal serão dados no caso que o coeficiente tc é o valor médio, então 2t1 sobre t e o coeficiente ac são dados por seno de k ou no d0 t1 sobre kp k diferente de 0. Então, a ideia é que se a gente conhece esses coeficientes dessa série da série de Fourier desse sinal x, a gente pode utilizar esse conhecimento para determinar por exemplo, os coeficientes da série de Fourier deste outro sinal. Vou desenhar aqui o sinal que é este sinal aqui. Aqui é também uma onda quadrada. Então, aqui vai ser 1 2 3 4 4 aqui é 1 e aqui é menos 1 e aqui e aqui é menos 1 e aqui é menos 1 então, note que se eu pego esse sinal anterior com t1 igual a 1 eu tenho uma onda quadrada semelhante a essa aqui com o mesmo período com o período igual a 4 e aí se eu deslocar essa onda quadrada de 1 e subtrair meio então se eu deslocá-la de 1 ela vai ficar alinhada com essa aí para depois subtrair meio para ficar com a média zero. então significa que eu posso escrever o meu x de t como sendo o x o g de t como x de t menos 1 menos 1 meio então sabendo que existe esta relação eu posso simplesmente agora usar as propriedades para determinar quem que é os coeficientes da série do g então se bk são os coeficientes da série do g então vai aparecer aquele termo de deslocamento que a gente viu antes vai ser multiplicado por exponencial o termo de deslocamento então bk exponencial de menos j kp sobre 2 vezes deslocamento t0 que é 1 então vou tirar 1 então ele é vezes o ak então o ak é esse aqui então é o seno pk sobre 2 é sobre pk vezes exponencial de menos jk p sobre 2 isso aqui para o k diferente de 0 e esse termo menos meio que a gente somou aqui isso aqui é a componente de dc então vai aparecer na componente de dc então o meu p0 aqui é o a0 menos meio e o a0 quando t1 é igual a 1 e o período é 4 ele dá meio então fica sendo meio menos meio então dá 0 que era o que a gente esperava se a gente olhar que o valor médio do g no período é 0 então exatamente isso então a gente mostrou um exemplo simples de como é que a gente pode utilizar as propriedades para poder determinar as coeficientes da série de Fourier de um sinal conhecendo a série de Fourier de um outro sinal se a gente já conhece os coeficientes da série de Fourier de um sinal a gente pode usar as propriedades para encontrar os coeficientes de um novo sinal então por essa aula é só outros exemplos estão no livro vocês devem olhar também que é interessante gostei muito Obrigado.